Você tem estilo, inspiração do lugar de onde eu vim Nunca dei chance e ninguém deu pra mim Vai me desculpar porque eu prefiro assim Vamos quando sozinho quer mais grana pra mim Me assina é me provar e viver na busca do din Me assina é me provar e viver na busca do din Eu tô